Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa botinha ou meia pra adulto. Ela ficou bem linda, bem fácil de fazer, é muito parecida com o modelo de bebê. Se você já gostou dessa peça, clique em gostei e também compartilha com as suas amigas tricoteiras. E se você não tá inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever. Tem um botão vermelho aqui embaixo que você se inscreve e você acompanha todos os vídeos. Toda segunda-feira tem vídeo novo de passo a passo. Essa peça é uma sugestão de peça pro nosso projeto do mês de maio do coletivo Tricô e tal. Se você não tá sabendo o que que é, eu vou deixar um link aqui nesse izinho e também na descrição pra você assistir o vídeo e participar. Então vamos pros materiais. Pra fazer essa meia, eu utilizei mais ou menos 100 gramas de linha 100% acrílico pra agulha número 6. Eu trabalhei com 3 cores, né, mas você pode fazer a mistura que você achar melhor. Eu trabalhei com agulha de tricô número 6, precisei de tesoura e agulha de tapeçaria pra fazer os acabamentos. E pra acompanhar a videoaula dessa peça, é só continuar assistindo o vídeo. Esse modelo eu fiz pra tamanho de 34 até 38, mas ao longo do vídeo eu vou dar as instruções pra um tamanho maior, se você quiser fazer. Eu coloquei 42 pontos na minha agulha e eu tô trabalhando na versão nos tamanhos de 34 a 38. Eu vou deixar na tela pra vocês quantos pontos você vai colocar de acordo com a numeração que você vai fazer. A primeira carreira eu vou fazer toda em ponto tricô. Então eu vou seguir trabalhando na primeira carreira e eu volto pra fazer a segunda carreira com vocês. Agora a segunda carreira eu vou fazer algumas laçadas. O intervalo de laçadas vai ser como se fosse um sapatinho de bebê mesmo. Então, eu vou fazer um ponto tricô e uma laçada. Agora eu vou trabalhar 19 pontos em tricô pro tamanho que eu tô fazendo. No caso do seu tamanho ser diferente, eu vou deixar na tela quantos pontos você vai trabalhar de acordo com o tamanho que você tá fazendo. Trabalhei o número de pontos. Agora eu vou fazer novamente uma laçada. Vou trabalhar dois pontos em tricô. Faço uma laçada. Vou trabalhar 19 pontos. Mais uma vez, eu vou deixar na tela pra vocês quantos pontos você vai trabalhar de acordo com o tamanho da peça que você tá fazendo. Agora eu vou fazer uma laçada e finalizo com esse último ponto em tricô. A terceira carreira vai ser toda em ponto tricô. Então eu vou trabalhando e eu volto pra fazer a quarta carreira com vocês. Agora, a quarta carreira, eu vou trabalhar dois pontos em tricô. Faço uma laçada. Trabalho 19 pontos em tricô. Isso pro tamanho que eu tô fazendo, eu vou deixar na tela quantos pontos você vai trabalhar de acordo com o tamanho que você fizer. Agora, eu vou fazer uma laçada. Trabalhar quatro tricôs. Vou fazer mais uma laçada e trabalhar 19 pontos em tricô. E eu vou deixar na tela quantos pontos você vai trabalhar de acordo com o tamanho que você tá fazendo. Então, se vocês observarem, a sequência, ela vai sempre ser da mesma forma da sola, né? Eu vou sempre fazendo as laçadas nas extremidades e duas laçadas no meio. E nisso, eu vou aumentando o número de pontos. Fiz 19, agora eu vou fazer novamente uma laçada e trabalhar dois pontos em tricô. Então, eu vou deixar na tela pra vocês agora a sequência de pontos que vai ser, porque eu vou trabalhar até eu ter de 62 pontos. Eu também vou deixar na tela quantos pontos você vai ter de acordo com o tamanho que você tá fazendo no final dessas sequências de laçadas. E aí, eu volto pra seguir com as instruções do trabalho. Trabalhei as 10 carreiras. Aqui eu vou mostrar pra vocês a carreira do verso. Aqui dá pra ver onde foram as laçadas. Foram, ao todo, cinco laçadas. Aqui é o meio. E aqui é a outra lateral. Agora, eu vou trabalhar quatro carreiras em cordões de tricô. Então, vai ser a 11, 12, 13 e 14. E aí, eu volto pra fazer a carreira de número 15. É onde eu vou iniciar a parte de cima da meia. Então, vão ser mais quatro carreiras e essas quatro carreiras simples em tricô. Agora, os meus 62 pontos eu vou dividir em três partes. A parte central vão ser 12 pontos e eu vou ter as laterais de 25 pontos de cada lado. Eu vou deixar na tela pra vocês quantos pontos você vai colocar de acordo com o tamanho da peça que você tá fazendo. Eu vou trabalhar 25 pontos, que vai ser a minha primeira lateral. Trabalhei os 25 pontos e agora vão ser 12 pontos centrais. Porém, eu já vou iniciar trabalhando no final com dois pontos juntos. Então, eu vou trabalhar 11 pontos em tricô. E isso vale pra todos os tamanhos. Trabalhei 11 pontos e agora eu vou fazer dois pontos juntos em tricô. Agora, eu vou virar e vou trabalhar somente nesses 12 pontos centrais. Então, novamente, eu vou repetir a sequência de 11 tricôs. Fiz os 11 tricôs e vou fazer dois pontos juntos em tricô. Sendo assim, 12 pontos. Vou virar e vou repetir a sequência. 11 pontos em tricô. E trabalho dois pontos juntos em tricô. Desse jeito, eu tô diminuindo as laterais e crescendo aqui os 12 pontos. Eu vou trabalhar nessa sequência até eu ter 36 pontos na minha agulha. E isso vale pra todos os tamanhos. Então, eu vou seguir trabalhando nesse ponto. E quando eu tiver 36 pontos na minha agulha, eu volto pra seguir com as instruções do trabalho. Cheguei no final dos meus pontos. Agora, eu tenho 12 pontos de cada lado. E eu vou trabalhar agora os 24 pontos restantes. Eu tenho 12 do lado de cá e vou trabalhar 24 pontos pro outro lado. Eu trabalhei, então, essa carreira na frente. Eu vou fazer mais duas carreiras em tricô. Tô no verso, vou fazer mais uma na frente. E eu volto pra seguir com as instruções. Eu fiz aqui as minhas duas carreiras em tricô. E agora, eu vou trabalhar no verso. Porém, eu vou precisar mudar de linha. Porque esse fio tá acabando. E também porque eu acho que vai ficar mais charmoso de cores diferentes. Então, eu vou amarrar aqui na ponta. E vou trabalhar essa carreira do verso toda em tricô. E aí, eu vou trabalhar, além dessa carreira que eu mudei a cor, mais duas carreiras. Ou seja, mais a frente, mais o verso. E aí, eu volto pra fazer o passa-fita com vocês. Vou fazer agora a carreira do passa-fita. A sequência vai ser dois pontos juntos em meia. Uma laçada. Novamente, dois pontos juntos em meia. E uma laçada. Dois pontos juntos em meia. E uma laçada. Dois pontos juntos em meia. E uma laçada. Vou fazer isso por toda a carreira. Pra próxima carreira, eu vou ter um ponto a menos na minha agulha. Por causa dessa sequência. Depois dessa carreira do passa-fita, eu vou fazer o verso, que vai ser em tricô. E em seguida, vão ser quatro cordões em tricô. Eu vou mostrar pra vocês. Não tá finalizado ainda, mas é a outra parte. Aqui é o passa-fita. Então, eu fiz um cordão, dois, três e quatro. E nesse quarto cordão, eu fechei os pontos. Então, eu volto pra poder fechar esses pontos aqui. Eu tô fazendo o passa-fita, repetindo. Vou fazer a carreira do verso em tricô. Em seguida, quatro cordões em tricô. Sendo que nesse quarto cordão na frente, eu vou fechar esses pontos. Então, eu vou fazer esses três cordões. Nesse quarto, eu volto pra seguir com as instruções. Finalizei o passa-fita. Fiz um cordão de tricô todo em rosa claro. Depois, esses dois nesse rosa mais escuro. E agora, o último cordão de tricô, eu vou fazer fechando os pontos. Eu vou trabalhar um ponto em tricô. Eu tô trabalhando na frente. Um ponto em tricô, mais um ponto em tricô. Tenho dois pontos na minha agulha. Eu volto com eles e trabalho os dois juntos. Trabalho um ponto em tricô. Tenho dois pontos. Volto com esses pontos pra agulha. E trabalho dois juntos. Um tricô, tenho dois pontos. Volto com eles pra outra agulha. E trabalho dois juntos. Desse jeito, o ponto... Desse jeito, os pontos que eu tô fechando, eles vão ficar bem soltinhos. Então, eu vou seguir fechando esses pontos. E eu volto pra mostrar pra vocês a costura. Eu vou iniciar agora a costura. E aí, o que eu vou fazer? Cada cor eu vou costurar com os fios que sobraram aqui. Então, a primeira parte vai ser com esse fio meio vinho, rosa escuro. Coloquei a linha na agulha. E aí, agora aqui nesse pontinho inicial, eu vou passar a minha agulha. Eu vou costurar pela parte da frente. E aí, como eu vou fazer? Entre os pontos... São cordões de tricô, né? Então, eu tenho um tricô, um meio, um tricô, um meia. Entre os pontos meia, eu vou pegar aquele ponto. Eu vou pegar esse gominho entre os pontos. E na parte do tricô, eu pego um gominho da parte de cima e aqui um da parte de baixo. Repetindo. Aqui, eu vou pegar entre os pontos meias. E quando é tricô, eu pego um gominho da parte de cima e um gominho da parte de baixo. Parte do vinho já acabou dessa cor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pro avesso. Aqui no avesso, eu amarro essas linhas. E já posso cortar essas duas vinhos. Agora, a parte do rosa, vocês veem que eu tenho bem pouco fio. Eu vou tentar fazer de cima pra baixo e de baixo pra cima, pra poder reaproveitar esse fio, pra não ter que usar outro fio. E aí, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Colocar na agulha. Aqui, eu vou iniciar com o ponto tricô e pego do outro lado o ponto de baixo. Tá ficando assim. Agora, eu vou pra última parte, que é a cinza. Agora, a cinza, eu deixei um fio suficiente. Então, fica a dica pra deixar fio suficiente pras costuras, né? De acordo com a cor. E aí, eu vou fazendo da mesma forma que eu já expliquei. Primeiro, a parte do tricô. Eu pego um gominho de cima e aqui um de baixo, no ponto tricô. E no ponto meia, eu vou pegar entre os pontos meias. Cheguei aqui na parte de baixo da peça. E aí, o que eu vou fazer é virar do avesso. Porque essa última costura, eu acho mais fácil fazer no avesso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é unir aqui, como se fosse a parte inicial e a final. Alinhar. E aí, o que eu vou fazer? Eu pego uma linha do lado de cá e outra do lado de lá. Uma do lado de cá e outra do lado de lá. É a forma mais simples de fazer a costura da sola. Essa costura que eu tô apresentando pra vocês é só uma sugestão. Se vocês têm outra forma de costurar, pode ficar à vontade pra fazer da forma que você já tá acostumado. Chegando no final, eu vou dar o nó e arrematar esse trabalho, né? Essa linha aqui do início do trabalho, eu também vou arrematar. O sapatinho tá pronto, mas agora eu vou fazer a cordinha do passa-fita. Eu vou colocar dois pontos na agulha. Então, eu vou trabalhar. Eu vou fazer sempre no ponto meia. E eu vou fazer os dois pontos em meia. Feito esses dois pontos, eu vou voltar eles pra outra agulha. Voltei e vou repetir. Dois meias. Volto esses pontos pra outra agulha. E faço dois meias. O que eu tô fazendo é aquele I-cord. Você vai ver aqui que ele vai fechar como se fosse uma cordinha. Sempre fazendo essa repetição. Normalmente, esse trabalho é feito com agulhas de duas pontas. Só que também dá pra fazer dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Tá vendo como tá crescendo? Como se fosse um tubinho. Então, eu vou trabalhar dessa forma por 60 centímetros. E aí, eu volto pra seguir com as instruções. Fiz, então, a minha cordinha de 60 centímetros. Agora, o que eu vou fazer é fechar esses dois pontos. Simplesmente, eu vou passar os dois juntos por essa linha. E vou cortar essa linha. E aí, agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer um arremate nas duas pontas. Pra poder fazer o acabamento. Um nozinho aqui. E aí, eu passo com a minha linha um pouco por dentro, desse jeito. E aí, eu corto. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou passar o passafita aqui na minha botinha. Os dois aqui, eles se encontram. E aí, agora aqui, eu vou dar um nozinho. E tá pronta. Bom, então, esse foi o resultado. Eu vou confessar que eu não pretendia fazer essas alterações de cores. Ela ia ser toda de uma cor, com uma fita de outra cor. Porém, eu não tinha fio suficiente. E eu achei que ficou uma gracinha desse jeito. Deixa nos comentários o que você achou dessa peça. Se você vai fazer e vai participar do nosso coletivo Tricô e tal. Eu tô bem animada com esse projeto. E se você fizer essa peça, compartilha nas redes sociais. E também me segue por lá, que eu tô sempre interagindo com vocês. Mostrando bastidores. Pegando sugestões de peças novas. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.